Me corto no amor, me levou da fronteira, procura por minhas queiras, contra o pensado, me olhando olhar, na porta a fronteira, se o caminhar, olhando olhar, na porta a fronteira, se o lado, meu porticol, meu porticol, meu porticol, me importar, que estou comprado, acertar pronto o corpo interior, meu porticol, meu porticol, meu porticol, meu porticol, pois sofrerá essa ignorância, sem saber que a esperança...